Teste clínico da Associação dos Antiverais Lopinavir e Ritonavir em adultos hospitalizados e gravemente acometidos pelo novo coronavírus na China. A infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, causadora da doença respiratória COVID-19, tem gerado grande apreensão por parte da população mundial. Até o momento, nenhum tratamento farmacológico mostrou-se comprovadamente eficaz em indivíduos gravemente acometidos pela COVID-19. Mas vários cientistas mundo afora estão testando medicamentos que possam curar as pessoas com esta doença. É nesse contexto em que se encaixa um estudo recentemente publicado no periódico científico The New England Journal of Medicine em 18 de março de 2020 e que traz resultados de um teste clínico investigando a eficácia da associação de dois medicamentos antivirais, Lopinavir e Ritonavir, previamente utilizados em coquetéis para o tratamento de pacientes portadores de HIV na melhora de adultos hospitalizados e gravemente acometidos por COVID-19 na China. Antes de lhes contar os resultados desse estudo, é importante explicar o que são ensaios clínicos. Esses ensaios são estudos de investigação científica, que contam com a participação de pessoas para a comprovação da ação terapêutica de novas substâncias, as quais são previamente testadas em laboratórios por meio de estudos com células e animais. Ou seja, primeiro, os cientistas testam medicamentos em culturas de células, depois, em modelos animais, para só então testarem pessoas. Isso é muito importante, pois inúmeros são os exemplos de substâncias que apresentaram resultados promissores em testes com células e animais, mas que não apresentaram nenhum benefício para pacientes doentes. Um bom exemplo disso é a fosfoetanolamina, que parecia ser promissora para a cura do câncer, mas logo se mostrou ineficaz para o tratamento desta doença. Em relação aos dois antivirais previamente usados no combate ao HIV e agora testados neste ensaio clínico pelos pesquisadores chineses, é importante salientar que o lopinavir já havia apresentado atividade inibitória da proliferação viral em cultura de células infectadas com outros tipos de coronavírus. Por outro lado, o ritonavir já é comumente combinado com o lopinavir para aumentar o seu tempo de permanência no organismo. Isto porque o ritonavir diminui o metabolismo e excreção do lopinavir. Além disso, um estudo prévio havia demonstrado efeitos benéficos da associação de lopinavir e ritonavir em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, SARS, causada por outros coronavírus que já circularam pelo mundo. Ou seja, tudo indicava que esses medicamentos poderiam funcionar com o novo coronavírus. O estudo em questão, desenvolvido principalmente por pesquisadores de hospitais e centros de pesquisa chineses, contou com 199 pacientes, homens e mulheres com 18 anos ou mais, diagnosticados com covid-19, que apresentavam sérios problemas respiratórios. Ou seja, eram todos pacientes graves. Desses 199 pacientes, 99, aproximadamente 50%, foram tratados com associação dos dois antivirais. 400mg e 100mg de lopinavir e ritonavir, respectivamente, duas vezes por dia durante 14 dias. E os outros 100 pacientes foram incluídos no grupo controle, que não receberam os medicamentos antivirais. Aqui cabe comentar que todos os estudos clínicos precisam ter um grupo controle que não recebe o tratamento em questão, para que se compare os resultados obtidos. Ambos os grupos receberam os cuidados padrão para manejo na insuficiência respiratória. Vamos agora aos resultados. O tratamento com a associação de lopinavir e ritonavir não teve efeito significativo no tempo necessário para a melhora clínica dos pacientes. Além disso, a taxa de mortalidade dos pacientes tratados com os antivirais não foi significativamente diferente daquela dos pacientes do grupo controle. A carga viral, quantidade do vírus no paciente, em amostras de secreção orofaringe, a qual tende a diminuir gradativamente com a melhora do paciente, foi similar para ambos os grupos em análises sucessivas feitas em diferentes períodos, desde o diagnóstico até a alta hospitalar ou óbito. Em uma análise secundária dos dados, realizada posteriormente à exclusão de 3 pacientes devido à morte precoce, o tempo médio para a melhora clínica dos pacientes que receberam o antiviral foi de apenas um dia a menos, o que é significativo, mas bastante modesto. Observou-se também que os efeitos adversos gastrointestinais foram mais comuns nos pacientes tratados com a associação de antivirais, mas efeitos adversos graves, como falência respiratória, dano renal agudo e infecções secundárias foram mais comuns no grupo controle. Cabe mencionar que o tratamento com a associação de antivirais teve que ser interrompida em 13,8% dos pacientes, 13% dos 99%, devido a sérios eventos adversos. Ou seja, ainda não foi dessa vez. De fato, as principais conclusões desse estudo mostram que o tratamento com a associação de lopinavir e ritonavir não teve efeitos benéficos significativos em pacientes adultos hospitalizados com covid-19 grave. No entanto, a divulgação de estudos com resultados negativos, isto é, que demonstram ausência de efeitos benéficos nas terapias testadas, é de extrema importância para a comunidade científica e profissionais da área de saúde. Durante a pandemia pela qual estamos passando, é crucial sabermos quais são os protocolos terapêuticos pouco eficazes ou ineficazes para os descartarmos das rotinas de tratamento intensivo. Inúmeros ensaios clínicos estão em andamento a fim de se identificar possíveis estratégias para tratar indivíduos gravemente acometidos pela covid-19. A ciência será decisiva para se descobrir a cura para o novo coronavírus e o nosso retorno a dias melhores. Enquanto esse dia não chega, fiquemos em casa! A CIDADE NO BROSCO A CIDADE NO BROSCO CIDADE NO BROSCO A brokenника MAGN de acordada A CIDADE NO BRASIL